E chega o bonde do lixões, aí veio, era no bonde grande mesmo hein galera, olha aí bicho Galerão, galerão, show, 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 é isso aí ó, veio até um berrante lá atrás E aí? E aí, beleza? Pegaram chuva também? Liga essa câmera aí pô, tá desligado, tá sem bateria tá bom Depois eu te passo o vídeo então, depois você assiste no canal Olha aí ó, o galerão tá todo aí ó, reunidos, e aí mano, beleza? Belezão, tranquilo? Capinha de chuva tudo padrão? O que que é isso? Mandaram fazer capa de chuva no motoclube inteiro? Igual porra? Fala bicho velho E aí, mais uma vez nós aqui então? Mais uma vez cara E aí? Agora demoraram mais agora, de ponto cerrado pra cá é melhor né, tem uma reta só quase e tal Um pouco ali, mas não tinha nada pra abastecer, caiu o negócio Aqui choveu também, mas choveu e limpou, ficou isso aí, agora não chove mais Eu tremo a roupa e tremo a roupa mais cruz ou três vezes Nem compensava botar a roupa É totalmente permeável irmão E aí velho? Como é que tá? Belezão Agora é só festa né? Pois é, vamos começar a tomar né, chegou já era Fala lixão velho E aí? Belezão velho Fala bicho Belezão velho, Daniel Tranquilo? E aí mano? Belezão? Tranquilo? Fala bicho velho Eu tô de capacete pra filmar só Beleza E aí? Fizeram boa viagem? Ah cara Tempo pôr capa de chuva, capinha de chuva Vai chover tomar dois filhos de chuva É? Aonde? Oi presidente Como é que tá aí mano? Tudo certo aí na viagem? Entendeu certo? Graças a Deus Uma chuvinha pra dar uma ré pra esse cara, mas já secou tudo de novo né? Ah e chuva Aí um se emociona no meio da estrada Porque a mulher, ele lembrou que a mulher deixou ele E aí? E aí Dani, beleza mano? Você tá bom? Tá bom, é isso aí É isso aí ó Galerão, galerão É isso aí, pega aí Fala bicho velho Beleza? Quem que tá de Royal aí mano? Sim, você pegou a Royal? A Royal? E o Vicente também tinha lá e na mesma hora Ah que massa velho Duas Interceptor E é boa de estrada? E aí uma semana depois que a gente conheceu lá em... Sim, sim, sim Sim Ah que massa hein Olha elas aí as Royal Bonita velho Boa firma Beleza 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 E aí? Tá de Royal também? É isso aí A sua de lá? Essa aqui E aí? 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 Eu fiz o test drive numa terça-feira Botei ela pra vender um pouco abaixo da tabela Em menos de 10 horas vende ela E ela roda bem a estrada de chão? Bem melhor do que a gente É? Bem melhor Consegui andar em pé né Eu botei um riser ali Um alongador de guidão Ah Esses reloginhos todo mundo tem agora também né cara? Lá em Floripa tá assim também? Porque ela não vem com relógio Deixa eu sentar nela aqui Pega a sua luva aí Posso funcionar ela? Pode Ah não Depois quiser fazer essa drive nela aí Eu ia fazer agora de uma vez Aí galera ó Vamos dar o O lezito aqui na Que é certo Olha velho a moto é boa hein cara Olha A moto chama galera ó Bah que massa velho Que show mano Bah Curti Posição de pilotagem Massa pra caramba A moto enxutinha 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 tá? O que que eu vou dizer? Tinha andado de Classic 500 Não tinha gostado da pilotagem da Classic A motinha que dá pra meter corredor de boa Não tinha gostado da pilotagem da Classic Mas a Royal Enfield aqui Vou te falar hein Show de bola cara Tava de segunda Maria de primeira viagem na moto Não acontece né? Uma das melhores famílias Cara que motinha mais show de bola mano Alta pra caramba Certo de gravidade dela Ciclística bem legal Curtinha a moto É Tem que acostumar né? Vou dar uma chamadinha nela aqui Mas ela responde bem cara Olha aí velho Ó Cara Tem uma chamada legal aí viu Vou te falar mano Show de bola Show de bola Parabéns né? Motinha Fantástica viu Olha aí ó Ó A moto vai soltinha cara Solta, solta, solta Solta É mano Ah que show Royal Enfield Só o freio de trás tá um pouco baixo Tá baixo Tá baixo De trás tá baixo Não sei o que que foi que Mas ele não tava assim? Ele é disco nas duas né? É disco nas duas ABS 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 Duas vias Ah cara Curti a moto né Achei bonito Achei a cor também Muito bonito Quanto tá valendo a moto? Paguei vinte e seis e quatrocentos Mas em Curitiba Ainda consegue comprar Vinte e cinco mil eu acho Vinte e cinco mil Eu acho Vinte e cinco mil É pesado ó Tanto de moto cara Ó elas ali ó Royal Enfield Interceptor Show Show, 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 show de bola Aí ó Qual que é a ideia aqui pessoal? Estamos celebrando o aniversário do Motor Club Que já foi na realidade em agosto Só que por conta da pandemia Nós não conseguimos fazer evento nenhum Dessa vez Convidamos os lixões Vieram De catorze ou quinze membros de Florianópolis Estamos fazendo uma competenização Tem um churrasco e tal E galera, vou falar um negócio com vocês aqui Vocês vieram na sede mais massa de motoclub do mundo Caralho, isso aqui é massa Esse lugar Que lugar Não é porque eu sou daqui não Mas é um lugar É massa né mano É recepção Porra Jogo de bola Porra, massa demais Porra, esse Porra, já foi um monte de vezes Vamos de novo Vamos de novo Sempre ta indo lá né velho Vamos de novo E galera Assim ó Agradecer demais A presença de lixões Cara, vocês vão ver o pôr de sol mais lindo da vida de vocês Na nossa sede motoclub aqui cara Eu acho que é isso cara O motoclubismo né Assim como é o motociclismo É uma irmandade cara Vou andar no meio das motos Não vou ficar parado não Olha aqui ó Olha que louco isso aqui galera Sério mesmo Você que segue moto diário aí Minha vida é isso aqui cara Minha vida é muito aberta Olha o tanto de moto isso aqui mano Olha o sol velho Olha o sol Não pode jogar o sol na lente dessa câmera No meu olho aqui ó Tá no meu olho Tá batendo a lente Olha isso mano Vai ficar fantástico Daqui a pouco eu volto aí com Com pôr de sol nessa sede aqui cara Olha o tanto de moto velho Porra Fico lisonjeado com isso Fico lisonjeado com isso Fico lisonjeado com isso PIGATRI Fico lisonjeado com isso PIGATRI